No vídeo de hoje, a gente vai fazer nada mais, nada menos do que mais um setup battle Setup battle, sei lá como é que se chama essa porra, é batalha de setup Tô aqui com o Luigi do Dunia, ele trouxe o Sims Furry, Furry, como você quiser chamar também essa porra E o Zeus New Edition A gente vai fazer a comparação de todos os detalhes de ambos os Nargiris Pra definir qual dos dois é melhor, já que são dois Nargiris muito cobiçado aí no mundo do Nargiris Então, aguarde essa batalha aí até o final Fala Dunia, Guilherme Brito com mais um vídeo aqui pra vocês Tô aqui na presença do... Um membro do Dunia Ruka Entrou recentemente, já começou a trocar a maior ideia com a gente E aí pegou e sugeriu da gente gravar um vídeo com os dois Nargiris dele Já que são dois Nargiris aí que muita gente quer ter Então ele veio aqui, aproveitando que eu tava em São Paulo Deu um pulinho aqui, trouxe os Nargiris E a gente vai começar destacando Vou só deixar ele falar um pouquinho, se apresentar Falar quando ele comprou, quanto tempo tá no grupo e tudo mais Espero o caminhão de lixo passar Não passou a semana inteira essa porra Então vamos lá Vamos soltar aí um breve takezinho Só pra vocês darem uma olhada nos Nargiris que a gente tá fumando Como eu já disse New Edition e o Sims Fury E aí depois a gente já vai começar destacando Fluxo, respiro Estética, valor Se limpa o vaso, se não limpa Enfim, vamos destacar tudo aí bonitinho Então vamos lá Luigi, escolhe um primeiro tópico pra gente destacar Fluxo Vamos destacar o fluxo Primeiro a gente vai fumar A gente vai trocar as mangueiras pra gente poder opinar A gente tá aqui com uma equipe com jogos de luzes Aí ó, um vibrou ali, acendeu Mas enfim A gente vai Vai pedir a opinião deles A gente vai falar a quantidade de fumaça E depois no final a gente vai pedir o feedback Pra ver quais eles preferem De acordo com o que a gente destacou Então, começando com o fluxo A gente vai puxar, soltar a quantidade de fumaça Vocês votam, tá? Todo mundo aí E depois a gente fala qual que a gente achou mais leve entre os dois Vamos lá, trocar agora Na opinião de vocês Tem cinco Cinco pessoas Isso aí Tá muito flash na cara Qual que você é o mais fumaça O Sins ou o Zeus? O Zeus O Zeus Então tá Pode ser isso Influencia muito o Hot, tá? A gente tá fumando com dois Hot diferentes Mas a mesma essência Que é a de maracujá Três pedrinhas de carvão E o alumínio General Foy Nosso patrocinador oficial Card aqui em cima Agora, Luigi Opinão sincera Qual dos dois você achou mais leve? O Zeus Eu também achei o Zeus Então, em relação a fumaça Vamos colocar um ponto aí pro Sins E em relação a fluxo Eu também achei o Zeus O Zeus eu achei muito mais leve Partindo pra outro tópico importante Mas o Zeus é mais leve por causa do difusor, né? O Sins não tem a questão do difusor É, que isso influencia É um bom tópico pra gente destacar Tanto em relação ao barulho Que isso aí não precisa nem destacar O Zeus faz muito menos que o Sins E também faz com que o Naguiri fique um pouco mais leve Então, um ponto aí pro Zeus Vamos destacar agora um ponto importante Que é a limpeza do vaso Nenhum dos dois limpa a porra do vaso Mas nenhum dos dois vai subir água na porra do Naguiri Então tá empatado nessa questão Tá, então firmeza Nenhum dos dois limpou, tá? Não limpou 100% o vaso Mas o Sins ainda conseguiu limpar um pouco mais Então vamos colocar aí mais um ponto pro Sins Em relação a isso Mas também na hora de você assoprar Uma coisa que eu acho válida de destacar Porque o Zeus você pode assoprar com toda a força do mundo Que independente da situação Você não vai fazer subir água nem fudendo Agora sim, se você colocar nível acima da água Não fizer uma furação E quiser ser um filho da puta Você consegue fazer subir Eu acredito que consegue, mano Na ruindade consegue Porque o respiro dele não é tão eficiente É, então um ponto pro Zeus Tanto em relação a não subir água Quanto ao fluxo E aqui a gente tá na limpeza do vaso E a ser mais leve Partindo agora para a estética New Edition New Edition, claro Sins Ah, eu achei isso mais legal Sins Três Sins Quatro Sins A gente é um merda Tipo, a gente tá aqui pra nada Sem tá aqui É mais fácil Tá, o Sins ganhou em relação à estética E agora a gente vai destacar também outro ponto importante Que é o custo-benefício O valor Meu O Luigi é o que mais pode falar Em relação a isso Quanto na média que você pagou em cada um Pode ser o valor usado, né? Que os dois são usados, né? Os dois são usados O quanto ele pagou usado E o quanto a gente tá mais ou menos em uma loja online ou nas tabacarias Então, os EOS eu paguei em torno de 550 reais e os Sins saiu 500 reais É, custo de loja ele sai 750 aos EOS E custo de loja sai 550 aos Sins É, o Sins é mais barato e mais acessível, né? Então, juntando os pontos Sins Com um ponto no fluxo, na limpeza No preço e na estética Quatro pontos para o Sins No Zeus Não subir água O que mais que ele ganhou? No fluxo No fluxo, que ele é mais leve É, o Sins ele ganhou na quantidade de fumaça E no preço É, no preço É, não tem o que falar Por mais que eu ache o Zeus lindo, lindo O Sins ainda ganha com uma estética um pouco mais simples Então, a batalha é isso Não tem muito mais o que falar Alguma opinião a mais? Acrescentar alguma coisa? Alguém? Ô, eu acho que a forma como eles estão montados Faria muito também Pra você ver O órgão tá sempre O Sins na Calouge ele fica muito pesado Na... Fumando com o Calouge Fumando com o Calouge Fumando com o Calouge ele fica mais pesado Sério? E o Zeus mais leve Tá Ó Na comparação daqui Lembrando Isso pode variar de acordo com o seu host Com o seu preparo Com a quantidade de água Com o seu vaso Pode mudar tudo Então isso daqui não é assim Ai, se você for comprar entre os dois Compre o Sins Porque o Sins é melhor Não Isso é uma batalha que a gente tá fazendo De acordo com os setups que a gente tem agora Por isso que é batalha de setups Não batalha de Steam Fechou? O vídeo de hoje fica por aqui Acho que não tem muito mais o que acrescentar Se inscreve no canal Deixa o like O endereço aqui da tabacaria É Deluxe Zélia Moreira Damante 21 Vila Ré Isso aí Todos os Todas as informações da Deluxe Tá aqui na descrição Porque a Deluxe patrocina o canal Mas vou repetir Pra quem não ouviu direito Zélia Moreira Damante Número 21 Vila Ré São Paulo Zona Leste Fechou? Espero que tenham gostado Se inscreve Afinal se você faz parte do mundo do Narguiri Você faz parte do Dunia Ruka Se quiser entrar no grupo Link aqui na descrição Sugestões de vídeos aqui na direita E sugestões de vídeos aqui na esquerda Vamos que vamos Família Dunia